E a terra tremeu, 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 o céu mudou de cor Olá, eu sou o Luiz e você está no canal Mão no Livro. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as minhas impressões do livro Tenda dos Milagres, do Jorge Amado. Não é o primeiro livro que eu li dele, entretanto não foi o que eu mais me apaixonei. Outras obras do Jorge Amado eu gostei muito mais, Tereza Batista, Tieta do Agreste, Gabriela, Dona Flor foi o livro, talvez o livro que eu mais gostei do Jorge Amado. Jorge Amado, escritor baiano, como a gente sabe. Jorge Amado era comunista, teve as suas obras traduzidas em diversos países, em muitos idiomas. Essa edição bonita da Companhia das Letras traz ao final dos livros sempre as capas nesses países. Eu só fico imaginando, na verdade, como seria recebido um livro dessa natureza na Eslovênia, sei lá, Chechênia, o que terminar com Ênico. E aí a minha primeira recomendação que eu faço ao ler um livro desse, ou acho que quase todos os livros do Jorge Amado, é vá de coração aberto, sem preconceito, preconceito religioso. Porque o tema do candomblé é muito recorrente nas obras do Jorge Amado. Segundo, eu recomendo que você tenha um conhecimento mínimo que seja da mitologia dos orixás. Uma das características do candomblé é que cada um tem o seu orixá, e que esse orixá tem características específicas, e isso é transmitido aos filhos. Os filhos de determinados orixás têm características, ora físicas, ora temperamentais mesmo, de comportamento. Falando sobre a obra, conta a história do Pedro Arcanjo. O Pedro Arcanjo é um mulato, era um mulato, nascido em 1868, e o livro começa tratando da sua morte, na verdade. Na sua morte, 25 anos após a sua morte, quando um prêmio Nobel, um intelectual americano, Levinson, ele resolve vir ao Brasil por conta especificamente de uma obra do Pedro Arcanjo, que tratava da cultura da Bahia, da miscigenação. Ele escreveu quatro obras, e essas obras não fizeram tanto sucesso assim quando ele escreveu. Afinal de contas, ele escreveu, havia um período muito grande de perseguição aos negros e mulatos. O Pedro Arcanjo era bedel da Faculdade de Medicina da Bahia, que era o lugar apropriado para ele, haja vista que a Faculdade de Medicina era um reduto da burguesia branca, e o que um negro, um preto, um mulato estaria fazendo ali. Os professores acreditavam, da Faculdade de Medicina, que ali era o local adequado para ele, ser bedel no máximo, era a parte que cabia do latifúndio aos mulatos. Uma das cenas mais tocantes que eu acho do livro é a discussão entre o Pedro Arcanjo e um dos professores, porque um dos professores considera os negros algo como animais que têm a capacidade de falar. O que é mais incrível, na verdade, é que não era um preconceito sem raiz, ele acreditava realmente nessa imbecilidade. Ele tinha um furor, um ódio muito grande, quando havia um levante de negros querendo manifestar a sua cultura. O Candomblé foi extremamente perseguido, e eu acredito que até hoje, mas naquela época muito mais, os toques de Macumba eram proibidos. E aí eu peço que você faça uma pequena pausa, corre no Google e vai ver o que é Macumba. Macumba não é aquilo que está lá na esquina, aquilo é despacho. Macumba é o toque em si. Quem é do Candomblé ou da Umbanda nem se ofende quando um ou outro se tratam por macumbeiros, porque de fato são. Eles fazem a Macumba, e a Macumba, na verdade, é toque, é todo ritual em volta daquilo. Então vai sem preconceito. Pedro Arcanjo era filho de Xangô, mas foi requerido por Exu também. Erroneamente, Exu é associado ao demônio, o que é outra imbecilidade. Demonstra um desconhecimento total da mitologia dos orixás. Exu, na verdade, é um orixá como outro qualquer. É muito incomum. Filhos de Exu, é muito comum nos terreiros de Candomblé ou de Umbanda ser filho de, enfim, Yansã, Yemanjá, Oxóssi, e os outros mais comuns. E os outros mais comuns, Exu não. Exu tem uma característica peculiar. Exu é um mensageiro e ele não faz juízo de valor. Então, ao que é solicitado, ele não julga. Só que você paga um preço por isso. Exu é extremamente sexualizado e sensualizado. Um dos símbolos de Exu é o falo. Além disso, o tridente talvez seja por isso que associaram demais à figura do demônio. Mas Exu não é o demônio, segundo o Candomblé. Eu não tenho religião, eu só tenho interesse porque eu acho, de fato, muito bonito. Mas, enfim, voltando à história e falando da minha impressão, esse americano vem ao Brasil para cuidar, enfim, para tratar da obra do Jorge Amado e no final você percebe um pouco que ele veio mais por interesse pela Bahia mesmo. Ele se diverte muito, vai viajar. Conhece a Ana Mercedes, que é a namorada do Fausto Pena, um poeta meio frustrado, um corno assim, tadinha. Porque a Ana Mercedes era uma mulata muito bonita, muito sensual, danada, danada, danada. Traía ele, mas não por safadeza, assim, porque ela era mau caráter, mas era da natureza dela, realmente. Moral, você é indecente, você é devassa, você é libertina. Kenga! Você é Kenga! Ela era desse jeito. As personagens femininas do Jorge Amado, os personagens masculinos também, são muito sensuais. O sexo está muito presente. Uma outra passagem que é muito... O livro é muito engraçado. Uma das passagens que causou bem muita risada é quando uma das mulheres, que ele tem muitas durante a sua vida, ela quer fazer um trabalho para que ele... Ela quer destruir a vida dele, na verdade, porque ela quer que ele seja único. E uma das coisas que ela queria fazer era deixar ele brocha. E coisa que ele não era de forma alguma. Só que ele é o Juobá. O Juobá são os olhos de Xangô. O Xangô e o Exu percebem essa tentativa dessa moça de destruir a vida sexual, digamos assim. Não cabe no seu não, não cabe em si de tanto sim. E é pura dança e sexo e glória, paira para além da história. O Juobá ia lá e via. O Juobá ia. Do Pedro Arcanjo. E eles resolvem ajudá-lo. E falam para ele que ele deve procurar fazer determinado trabalho, determinado EBOA para garantir. Uma das características era passar pimenta no pinto e tal. O pinto dele fica imenso. Ele transa com ela durante muito tempo. Acaba com ela de tanto transar. E ela vai ficando revoltada com aquilo, porque a intenção era justamente o contrário. Depois ele deve fazer determinado ritual com ela, colocar uma espécie de colar no pescoço dela, no tornozelo. E aqui eu vou ler uma passagem que é muito engraçada. No quarto de Arcanjo, de sombras e odores misturados, dormia de bruxos a iabá. Um desatino, um despropósito de negra, um XPTO. Quando seu hálito cansou, o Arcanjo lhe pôs o que lê no pescoço se o xaurou no tornozelo e assim sujeita a teve. Depois, com delicadeza, de baiano, lhe enfiou no celeste fiofó o coração da ave, conta encantada de Xangô. Então é isso mesmo. Ele coloca uma conta lá no... Ele fala uma outra palavra aqui que é muito engraçada. Eu nunca tinha ouvido falar. Ah, como é que é? Enfim, resumindo, o livro trata muito sobre miscigenação, preconceito, perseguição religiosa. Eu me pergunto, será que isso existe ainda hoje? Quantos estudantes negros de medicina a gente vê nas universidades? Agora, quantos B10 a gente vê? Ainda há perseguição religiosa contra os praticantes das religiões de descendência africana ou já miscigenada contra o Umbanda? Será que nós somos ainda muito intolerantes por conta de uma ignorância no sentido de falta de conhecimento, da manifestação de fé? Mas enfim, é um livro bom, gostoso de ler. Eu me diverti, mas não é o livro dele que me traz a maior paixão, não. As personagens femininas dele são muito mais interessantes. Eu não me apaixonei por Pedro Arcanjo, nem pela Ana Mercedes. Mas vale a pena. Recomendo. Perfeito? Eu vou aproveitar e vou falar de uma releitura que eu fiz esses dias. E uma delícia. Tem gente que não gosta, tá? É um YA, Young Adult. A história do Charlie, as vantagens de ser invisível. A história do Charlie, o Charlie é um garoto especial, diferente, tem um amigo que se matou, ele não sabe porquê, e ele vai escrevendo cartas pra uma pessoa que ele desconhece quem seja, que é uma maneira, uma espécie de diário através de cartas. O filme é infinitamente melhor, é um dos filmes da minha vida, eu amo aquele filme. Terminei já doido com vontade de assistir o filme novamente. Beleza? Estou firme em graça infinita e com uma certa vontade de desistir de Moby Dick. E pra que isso não acontecesse, eu deixei ele um pouco de lado e comecei a ler Mr. Dalloway, de Virginia Woolf. E eu tô encantado. E parece que tem dois livros me perseguindo, porque outros livros e outros textos que eu tenho lido recentemente falam de A Montanha Mágica e Ulysses, do James Joyce. Aqui no final do livro tem um pós-fácil que faz uma comparação entre a obra, esta obra, e a maneira de escrita da Virginia Woolf com o James Joyce, a questão do fluxo de consciência, o fato dessa história ter poucos personagens principais, e se passar em um dia apenas na vida desses personagens, como no livro do James Joyce, Ulysses. Beleza? Se você gostou, espero que você tenha gostado. Leia o livro, me fale o que você achou, tire essa impressão de que eu não gostei, não fui tão feliz. Vou ler outros livros do Jorge Amado. Se inscreve no canal, não esquece de colocar o joinha, e até o próximo vídeo. Tchau!